Já vai deixando o seu like porque hoje vai ser dia de animais africanos aqui no zoológico de Pomerode. Verifica a inscrição e também acione esse sininho para nós que hoje vai ser bem divertido, garanto. Conheça o Boat do Richard, a minha marca de calçados de aventura. Hoje o encontro vai ser africano. No que bicho é esse de hoje, aliás, bem-vindos. Nós estamos no zoológico de Pomerode, aqui em Santa Catarina e hoje nós vamos falar de dois bichos africanos. A gente não vai olhar para aquele avestruz agora, porque ele é para outra matéria. Hoje nós vamos falar desses caras aqui, esses, nossa, gigantes babões aqui. Que lindos, cara! O animal mais alto que existe, pode chegar a 5 metros de comprimento, uma girafa. As girafas se alimentam cerca de 20 horas por dia. São bichos gigantescos. Lá no país de origem, África, são quatro espécies que existem. Tem as girafas em grupos do norte e do sul. Essas aqui são as girafas do norte. Você percebe porque o desenho delas, o pet delas, é bem regular. O desenho, as manchas são bem regulares, então elas fazem parte desse grupo do norte. Elas se alimentam de um grupo de plantas que a gente chama de acácias. São plantas com uns espinhos desse tamanho, cara, mas que para elas parece que não faz mais a mínima diferença. Imagina esse bicho dando à luz. Um bicho dessa altura, o filhote quando nasce, ele cai de 2 metros de altura. Você agora vai estar bonzinha comigo ou não? Ah, que chatinha. Você repara que ele tem uns cornos. Pode variar de dois a quatro cornos. São cobertos de pelos. E esses cornos, quando eles nascem, para não machucar a mãe, esses cornos, eles não são soldados no crânio. Eles vão sendo soldados à medida que o animal vai amadurecendo. Na cavidade torácica do bicho tem o coração. Você imagina a pressão que esse cara tem arterial, vascular, para poder bombear sangue até o cérebro do cara. Quando abaixa para tomar água, ele tem que abrir as pernas. Tem que abrir as pernas anteriores para abaixar para tomar água. Tem todo um sistema especial de bombeamento de sangue, inclusive para o cérebro, para o cara não perder os sentidos, não desmaiar. É claro que se você vier ao zoológico de Pomerode, você não vai pedir para poder fazer isso. Você não pode fazer isso. Você tem que ficar atrás da distância. Tem aqui uma barreira onde o visitante pode chegar. A gente está, obviamente, fazendo uma matéria aqui. Então estamos em um momento especial. Os tratadores, eles eventualmente podem trabalhar com esses animais aqui. Eu acho muito legal você, o tratador, ter essa proximidade e poder oferecer dessa forma alimento porque, querendo ou não, é um animal que está aqui dentro de um zoológico. Ele precisa ser cuidado, muitas vezes, se você precisa verificar algum detalhe desse bicho aqui e você tem a possibilidade de trabalhar trazendo o animal próximo. Aí você consegue olhar, aqui está ok, ali está ok, não sei o quê. É muito legal ter essa possibilidade. É recomendável. Afinal de contas, a gente não quer animais aqui completamente selvagens aqui, porque eles estão dentro de um zoológico, não estão em um ambiente natural. Vocês já pararam para pensar como é incrível poder falar uma outra língua? Quando a gente sabe inglês, por exemplo, a gente consegue entender um filme, uma música e até ler livros e materiais de estudo para se aperfeiçoar e aprender coisas novas. Saber inglês pode realmente mudar a sua vida. Eu sei porque falar inglês me abriu diversas portas profissionais. Sabiam disso? E que tal aproveitar para você conhecer o Cambly? Usando o meu cupom profissional, você vai ganhar um pacote com materiais de estudo exclusivos, totalmente grátis, para ajudar você na sua jornada de aprendizado do inglês. É um super guia estruturado em quatro fases diferentes para guiar o seu aprendizado. Tem material de reading, que é de leitura, de gramática, videoaulas, apostilha de exercícios prática e espaço para tirar dúvidas com os tutores nativos do Cambly. E você ainda ganha uma aula particular com um professor totalmente gratuita. Que tal? Dá uma olhada como as aulas no Cambly funcionam. Olá. Olá, Brandon. Como você está fazendo? Olá, muito obrigado. E você? Como você está fazendo? Eu estou bem. Eu escolhi um professor sul-africano porque nós falamos de girafas e zebras. E é por isso que eu pensei que eu vou escolher um professor sul-africano. Diga-me algo sobre o sul-africano. Você vive em sul-africano e você vive em Capitão. É uma cidade bonita, bonita, bonita. E aí? Muito legal, não é verdade? Para ganhar tudo isso, é só usar o meu código e criar uma conta no Cambly agora mesmo. Mas é por tempo limitado. Não vai perder. Afinal de contas, nem tudo é só zebra, zebra, ou giraffe, girafa. Esse cara, por exemplo, é parrot. Bora lá? Entre as girafas, elas brigam na pescoçada. O teste do pescoço, pum, pum, torta um pescoço um em cima da outra. E quando são atacadas por predadores, quais são os predadores? O leão é um predador. Normalmente eles gostam de pegar girafas menores, mas eu já vi grupo de leões atacando, pulando, se agarrando em girafas grandes. É no coice. Meu, um coice desse bicho quebra um leão no meio, cara. Se acertar, quebra um leão no meio, cara. É muita força. Nesses últimos 30 anos, a população de girafas despencou 40%. De 157 mil indivíduos para 97 mil indivíduos. Acho que vai dar zebra, mano. As zebras nunca foram domesticadas pelo ser humano, que são selvagens demais. Apesar de fazerem parte da família dos cavalos, dos jumentos, nunca o ser humano domesticou esse animal. Bichos africanos são sempre presos, né? Olha lá, ó. Qualquer movimento, o bicho é realmente bem arredio. Isso porque está num ambiente, enfim, que já está acostumado com o ser humano. O ser humano, né? Está sempre circulando por fora do recinto. A grande pergunta que fica sempre a dúvida é, a zebra, ela é branca com faixas pretas? Ou ela é preta com faixa branca? As zebras são pretas na origem. O fundo dela é preto. E essas listras sempre foram um grande mistério para a ciência. Algumas teorias são as seguintes. A primeira é que quando você tem um grupo de zebras, esse grupo com essas listras acaba confundindo os predadores. Essa é uma teoria. Outra teoria é que tem a ver com a refrigeração. A África é um lugar muito quente e essas listras ajudam o animal a se resfriar. Outra teoria diz a respeito de insetos. O fato é que ninguém realmente sabe e ninguém conseguiu domesticar esses bichos. Uma zebra pode chegar a 350 quilos, ela é menor do que um cavalo. Essa é, na verdade, a vez que eu cheguei mais perto na minha vida de uma zebra. E olha que eu já fui na África algumas vezes, porque a zebra está sempre correndo, cara. O tempo todo. O tempo todo. Você não consegue chegar perto. Toquei em você. Toquei no... É só para dizer que nunca vou sair dessa terra sem ter tocado uma zebra, viu? Olha o tamanho dos dentes, cara. Morde pro cacete. Isso aqui dá manotada, mano. Isso aqui dá manotada, coice e morde. As zebras são estritamente africanas. Tem três espécies de zebra. A da planície, tem a da montanha, tem outra que é gravy, se não me engano. Um lugar que tem que ser conhecido, se você não conhece, é a África. Se você gosta de animais, a África é imperdível. Agora que a gente deve voltar ao normal, a nossa vida, querendo ou não, nunca vai ser igual, mas de uma certa forma normal, tem que ir para a África. Se você gosta de grandes animais, de mega fauna, é um lugar incrível. Certo, gordinho? Certo. Quer ir para a África? Eu que é. Eu vou te levar para a África. Esse aqui foi a parte africana aqui do zoológico de Pomerode. Tem muitos outros animais africanos aqui, também tem leão, mas enfim. Convido vocês a conhecerem o zoológico de Pomerode. Os recintos são muito bonitos. A gente se sente bem aqui de olhar os recintos, de olhar os animais. A gente vê que são animais muito tranquilos, que estão felizes, bem cuidados. Bem-estar animal sempre é a prioridade do zoológico de Pomerode. E, aliás, prestigia os bons zoológicos que a gente tem no Brasil. Ok? O zoológico é uma ferramenta importante para a conservação, para a ciência, para a pesquisa, para a educação ambiental. Prestigia os zoológicos. Na descrição do vídeo tem o Instagram aqui do zoológico de Pomerode, para que você possa curtir os animais que tem e você possa, na próxima viagem que você vier ao sul, conhecê-los de perto. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Bem-vindos à Amazônia. Dá uma olhada no nosso barco. Que lugar maravilhoso, incrível. Se você não conhece a Amazônia brasileira, está na hora de conhecer. A gente vem para cá cada dois, três meses, viajando a bordo de um barco regional. Comunidades indígenas, nadar com o boto vermelho, focar jacaré, macacos. Nessa expedição a gente vai ter tudo isso comigo durante três dias. Te esperamos. Na descrição do vídeo tem um link que te leva até o site. Vai lá.